O governo anunciou agora há pouco a elevação do IPI para veículos importados. Estão sujeitos ao aumento do imposto as empresas produtoras que não cumprirem com requisitos que elevam o investimento tecnológico brasileiro. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a coletiva de imprensa e tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Essas medidas foram adotadas por causa da crise internacional e também porque vem aumentando as importações de veículos aqui no Brasil. Então, assim, o governo quer estimular a indústria brasileira e frear as importações e também garantir os empregos por aqui. Para isso, o governo está aumentando o IPI, o imposto sobre produtos industrializados, em 30% para carros e caminhões, como explicou o ministro da Fazenda, Guido Mantega. A partir de amanhã, nós estamos elevando o IPI para automóveis e para caminhões em todas as modalidades, no nível de 30%, o que significa que os veículos até mil cilindradas, cujo IPI era de 7%, vai para 37%. Os veículos de mil a 2 mil cilindradas, cujo IPI era de 11% e 13%, vai ficar 41% e 43%. E assim por diante. Um aumento de 30% em todas as modalidades de automóveis e de caminhões. Bem, os veículos produzidos aqui no Brasil, com no mínimo 65% de conteúdo nacional e regional, o que envolve também a Argentina, que vende carros produzidos lá, vende carro aqui, não vão sofrer esse aumento do IPI, mas terão de comprovar que elas cumprem certos requisitos e vão ter um prazo para isso. O governo vai dar um prazo, como explicou também o ministro Mantega. As empresas se habilitam, e essa habilitação, num primeiro momento, é automática, todos estão habilitados. E tem, acho que 60 dias para que o MEDIC certifique esta habilitação. Portanto, o MEDIC vai verificar se tem 65% de conteúdo, se preenche os seis requisitos, se faz o investimento em tecnologia, P&D. O MEDIC certifica, a empresa não sofre essa majoração, mantém o IPI que está sendo pago atualmente. Bem, entre os requisitos, são de 6 a 11 requisitos que as empresas têm que cumprir, entre eles montagem, pintura, estampagem e fabricação dos motores aqui no Brasil. Essas medidas vão valer até dezembro de 2012. O ministro Guido Mantega disse que estima que entre 12 e 15 empresas automotivas aqui no Brasil vão se enquadrar nessas medidas, mas elas vão passar pela fiscalização nesse prazo de 60 dias para comprovar se realmente se enquadram. E com tudo isso, o ministro da Fazenda espera que o Brasil, que hoje ocupa o quinto mercado mundial e é o sétimo maior produtor de veículos no mundo, espera que o Brasil chegue aí à quarta posição. E aí